Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Não interessa a ninguém Se o meu passado foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo da minha comida Bebendo a mesma perdida Respirando mesmo o ar E hoje O ciúme ou o despeito Baixa-se com o direito Tu de querer me humilhar Quem és tu? Quem foste tu? Não és nada Se na vida fui recorrer Tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Sou triste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se peguei Se peguei Ponto e porta Se aos teus olhos estou morta Pra mim morreste também Se eu errei Se eu errei Se eu errei Se eu errei Quem és tu? Quem és tu? Quem foste tu? Não és nada Se na vida fui recorrer Tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Sou triste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se peguei Ponto e porta Se aos teus olhos estou morta Pra mim morreste também Se eu errei